Muitas pessoas já viajaram, mas muitas ainda vão pegar a estrada para aproveitar esse feriado de carnaval. Então, quanto a isso, é importante saber, antes de sair de casa, quais são os trechos de rodovia que seguem interditados. PR-218, entre Amaporã e Planaltina do Paraná, no KM-402. PR-218, entre Paranavaí e Graciosa, KM-365. PR-323, acesso a Tapejara. PR-486, acesso a Alto Pequiri. PR-486, acesso a Brasilândia do Sul, KM-98 e KM-122. PR-218, acesso a Ângulo. PR-494, acesso a São João do Caioá. PR-680, entre Maria Helena e Vila Formosa, KM-7. O tráfico segue em meia pista. PR-458, Flórida e Atalaia, KM-51. PR-542, Alto Alegre, Colorado. Na região norte, PR-436, KM-102, Ponte Rio das Cinzas, onde será instalada uma bolsa até que o trecho seja totalmente recuperado. A travessia poderá ser feita por veículos leves, sem cobrança para os usuários. Enquanto isso, os motoristas devem seguir por Andirá. PR-538, em Londrina, tráfego em meia pista. Na região dos Campos Gerais, PR-092, em Venceslau Brás. E no trecho concessionado, PR-444, em Arapongas. Houve um rompimento da rodovia entre os KM-1 e 2. Motoristas que trafegam pela região devem passar por dentro de Arapongas para acessar o KM-5 da rodovia. E BR-376, Serra do Cadeado, KM-303, sentido Curitiba. Também é importante fazer a revisão do veículo antes de sair de casa, além de checar toda a documentação. E caso ocorrer algum problema enquanto estiver na rodovia, é só usar os números de emergência.